Então decidiram arrombar a porta do quarto às 11 horas da manhã e lá eles encontraram um casal sem vida na cama. Cada um tinha levado um tiro no peito. Em poucas horas, o local encheu de policiais curiosos, peritos e jornalistas. E como ele era um nome muito conhecido nas manchetes de todo o país por causa da sua vida pública marcada por vários esquemas de corrupção, logo várias teorias sobre sua morte foram criadas. Foi concluído que a Susana estava em pé do lado esquerdo da cama e atirou no PC Farias enquanto ele dormia. Em seguida, ela sentou na cama e atirou contra si própria, acertando seu próprio peito. Já porém, ao longo daquele ano, muitas publicações de jornais e revistas contestavam a versão oficial, apontando controvérsias no laudo preliminar. Essa desconfiança levantada pela família do PC Farias e também pela imprensa logo atingiu também quem acompanhava esse caso.